Oi pessoal, o Natal deste ano deve ser bom para quem procura uma oportunidade de trabalho. 91 mil trabalhadores temporários devem ser contratados para o período, segundo uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio. Essa é a maior oferta de vagas temporárias em seis anos. São vagas para vendedores, operadores de caixa e também pessoal de almoxarifado. A Receita Federal paga hoje as restituições do quinto lote do Imposto de Renda 2019 e esse lote inclui também as restituições residuais de anos anteriores. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar hoje a proposta que permite a prisão após segunda instância. E no Palácio do Planalto a gente acompanha a reunião do Conselho de Governo e também a solenidade do 13º do Bolsa Família e da destinação de recursos para as obras da Irmã Tux. Essas e outras informações você acompanha aqui na Rádio Nacional, TV Brasil, na Agência Brasil e também nas nossas redes sociais.